Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser top blush favoritos para pele negra do momento. Na verdade, meus amores, quando eu fiz vídeo de top base, top corretivos favoritos de 2023, vocês me pediram os blushes, então hoje eu venho trazer pra vocês os blushes que eu mais utilizei no ano de 2023, que até então são os meus favoritos do momento, já que eu ainda não comecei a testar outros. Então se você quer conferir quais são esses blushes que eu amo utilizar na minha pele negra, é só continuar assistindo o vídeo de hoje, não esqueça de dar seu like, adivar as notificações, se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade, chega de papo, bora pro vídeo de hoje. Já adianto que o link de cada um deles vai estar aqui na descrição para vocês. Eu vou começar por um blush que eu já utilizo ele há um tempo, e não só no ano de 2023, mas no ano de 2022 também foi o meu blush favorito, que é o blush Tulum da Bruna Tavares. Ele faz parte da coleção BT Chimer e ele tem esse tom aqui, gente, ó, que fica maravilhoso, em pele negra. Eu vou fazer melhor, eu vou aplicar aqui pra vocês. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, ele é muito pigmentado, e vou aplicando aqui aos pouquinhos. Percebam que só um pouquinho que eu apliquei, olha que lindo. E ele faz parte da coleção BT Chimer justamente por isso. Ele traz cor e esse Chimer que eu confesso que quando eu uso esse blush, gente, eu disponso até o uso do iluminador, porque, ó, deixa eu colocar aqui pertinho pra vocês verem. Olha que lindo que fica esse produto na pele. Olha isso, gente. Toda a coleção BT Chimer tem esse acabamento, porém as outras cores eu não acho que realça tanto e que fique tão bonito assim na pele negra como esse, porque os outros, ele tem um fundinho de cor, mas eu acho que tem muito brilho. Já esse aqui não. Ele mantém a tonalidade mesmo que já vem aqui, ó, e traz esse charme que eu acho lindo, lindo demais. Super realça na pele negra. Se você não quiser usar o iluminador, você nem precisa. E ele já dá, ó, todo esse glow, todo esse charme na pele. Ainda falando de Bruna Tavares, nós sabemos que a Dona Bruna arrasa, né, quando o assunto é blush. E o outro blush favorito que eu uso muito é o Magnolia também, da Bruna Tavares. Esse aqui faz parte da coleção BT Color, que já tem vídeo de resenha de todos eles aqui. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conferir o vídeo de resenha de todas as cores dessa coleção. E ele tem esse tom que você olha e diz, não vai dar certo, mas aí, minha amiga, que você se engana. Ó, vou pegar ele e vou, ó, depositar. Ó, eu gosto de ir construindo camada, gente, porque esses blushes são muito pigmentados. Então eu vou pegando aos pouquinhos e vou depositando. Ó. Diferente do BT Schimer, que traz brilho, como vocês podem ver, que essa é a grande diferença, né, entre as coleções, ó. Esse aqui traz brilho e esse aqui deixa o acabamento mate. Então se você gosta de uma preparação de pele mate, você vai preferir esse aqui, ó. Gente, olha que lindo esse tom em pele negra. Sério, olha. Não parece que ele vai dar certo em pele negra. Você olha e acha que vai ficar esbranquiçado, mas não fica. Ele tem uma excelente pigmentação, fixação, durabilidade. Sem contar que ficou, ó, muito bonito na pele negra. Deixa o aspecto de pele bem sequinha. Esse viço que vocês estão vendo aqui, ó, é do iluminador, que eu já tinha aplicado na preparação de pele. E eu acho ele lindíssimo em pele negra. E lembrando, gente, que eu tenho pele negra retinta e olha como ele ficou lindo. Outro blush que eu tenho gostado bastante de utilizar é o blush na cor 060 da Balne. Ele é um blush, gente, que tem um shimmer também, mas ele tem um fundo mais roxinho, gente, que ele fica lindo em pele negra. Ó, peguei aqui e vou, ó, depositar. Ele é muito pigmentado, gente, sério. Esse blush, ele é lindíssimo. Olha isso aqui, ó. Vou depositar mais um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho, que eu quero que vocês vejam bem a cor desse lindo. Olha isso aqui. Olha, gente. Apliquei acho que até demais agora. Ele tem esse fundo mais roxinho. Claro que eu coloquei bastante pra que vocês consigam ver que ele realmente pigmenta na pele negra. Mas você pode colocar só um pouquinho, só pra dar aquela cor. Ele é bem fácil de aplicar, traz esse iluminado, porém, ele não tem um shimmer tão forte quanto o da Bruna. Tavares. Ele traz, ó, um shimmer um pouco mais sutil, mas ainda assim eu acho que ele é muito bonito, realça muito na pele negra retinta. Outra cor que eu gosto bastante pra pele negra é blush que tem um fundinho mais alaranjado. E esse aqui da Negra Rosa atende super quando o assunto é ter um fundinho mais alaranjado. Ele tem um leve shimmer também, tá, gente? Percebam que eu tô usando bastante blush com shimmer. Porque, gente, o blush com chime eu não aplico iluminador quando eu utilizo. E ele tem esse fundinho, ó, mais laranjinho, que vai dar aquele arzinho de coral, sabe? De saúde na pele negra. Tipo assim, peguei uma praia, tô mais coralzinho. Olha isso aqui, gente. Olha. Eu gosto muito desse blush. Ó. Apliquei mais um pouquinho pra que vocês consigam, de fato, ver também, ó, a cor dele e como ele fica bem bonito na pele. Ele entrega, ó, um leve shimmer, tá vendo? Não fica um shimmer tão forte, mas fica, ó, um tomzinho de coral muito bonito na pele. Esse aqui é na cor Marrakesh e eu amo esse blush. Eu acho linda essa cor. Outro blush, gente, que eu amo o shimmer, tonalidade dele, é o Blood Mary da Contem 1g. Sério. Esse blush, quando eu vi, eu falei, meu Deus. Vou pegar mais um pouquinho, ó. Ele é bem pigmentado, ó. Eu peguei só um pouquinho. Olha isso aqui, gente. Ó. Tá vendo? Aí vocês vão falar, Francine, eu achei ele muito parecido com, com o querido Tulum. Aí, minha amiga, se vocês quiserem um vídeo de comparação, isso é papo pra um outro vídeo que eu posso gravar separado pra vocês. E tem essa pegada acetinada, mas percebam, tá vendo? Que ele fica um pouquinho mais sequinho na pele, mas é super válido uma comparação desses dois, gente. Ó. Olha que lindo que ele fica na pele, gente. Gente, eu acho incrível a cor desse blush. E esse acabamento, ó, que traz a cor, porque ele não fica tão brilhoso, tá vendo? Ele traz aquele golzinho sutil com muita cor. Eu amo esse blush. Por último, e não menos importante, eu trago pra vocês o Cairo, também da Negra Rosa. Ele tem, gente, esse tom de rosa mais queimado, mas diferente do Marrakesh, ele é um blush opaco. Então, ó. Ele vai trazer a cozinha, porém ele vai deixar o acabamento mate, ó. Eu vou colocando aos pouquinhos, porque ele também é super pigmentado. Ele é ótimo pra usar como sombra também, sim, gente. Porque aqui o produto tem que ser multifuncional, né? Gente, ó. Vou aplicar um pouquinho também do outro lado. Já que ele é o último que eu tô mostrando aqui, vou aplicar pra vocês, ó, dos dois lados. E, ó, gente, que lindo a cor desse blush. Esse aqui é o Cairo, também da Negra Rosa. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de top blush favoritos de 2023. Fiz questão de aplicar cada um deles aqui com vocês, pra que vocês possam ver a tonalidade, pigmentação de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem sugestões aqui abaixo que eu posso trazer pra vocês. Beijos, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.